Salve, salve rapaziada, RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa a sininho, deixa o like, deixa os comentários, top 5, top 10, MC, sugestões de batalhas e rodas culturais. Então rapaziada, se inscreva no canal Clandestina031, se inscreva no canal Batalha do Predin, acho que tá certo. E hoje eu vou mostrar para vocês as melhores rimas da batalha da Roda Cultural Clandestina031, Clã031. Tamo junto rapaziada, é nóis, então bora assistir o vídeo. O senhor, o senhor falou que a oração sem vela não é nada, olha só irmão, cê não sabe da jogada, cê não sabe a lágrima escorri da camarada, e não sabe a morte virada nem curte nada. Ali cê vai virar, e vai falar da minha fé, sinceramente mano, quem tu e o que é, olha só, como fazer assim, cê fala da minha fé um dia que é quem deu uma vela pra mim. Eu faço o que vocês, vezes o que eu não faço, dizem que vão quando se você tem, é parente enferme, eu saio improvisado, eu falo que suas férias, que suas ideias são verdade. Eu não falei sobre essa indévela, aliado, e novamente, apresento meu papo chorjado, eu acho que uma boa pra mim e pra você, mas se você não tiver fé, não adianta seus padres. Eu não sei dessa cagada, meu pai, eu não sei dessa cagada, meu pai, eu não sei dessa cagada, eu não sei dessa cagada, meu pai, eu não sei dessa cagada, meu pai, eu não sei dessa cagada, eu posso ser cagada, olha só se me resbeta, como o AMG é a terra do yoga, tô com medo do jornal e eu tô cagando letra. Pagando letra, aqui na preta Só que o seu afeto provoquei é um salafaro Um pouco improvisado, assim tá de onda e decorada Se prepara, seu afeto, rindo é descabeçetada A dor é falta, desde o ano Caguei o gol, agora o tempo tá dando errado Olha só, esse destaque Você vai cagar na minha preta, você é meu irmão do seu vice-parto Necessita a referência, a essência Por isso que você vai tomar por pouco Tá cagando, aqui não é um pisiquinho Deve ser sua referência, essa pia do cu do outro É, presidente O tempo do bicho, calma, tem que esperar o bicho virar Porque quando eu viro a cabeça do MC Que não sabe rimar Falou do nome, tino e cronizado Então por que o nome, tino e cronizado? Me explica, por que foi de classificação? E você, e todo rimado, sempre chorou Vai me deixar de partido, pode crer Você me deixa de castigo Que minha mãe vem depois de te bater Proveja, por que a mãe defende o mais novo? Você sabe que no rap é que eu tô cabuloso Só que na improvisação, aqui cê é moleque Só que cê é pro mamacóia Eu tô orgulho no rap Mas nós tamo em Minas, olha só, tudo é trem Eu sou sagaz Cê vem rimar comigo, acabo com sua paz Olha esse trem, esse trem é ruim demais Ei, olha só, cê quis rimar O bagulho é isso Nós entramos da cidade do queijo E hoje eu te furo igual queijo suíço Valeu, papai Como é que eu falo isso que você falou? De trem na linha Se cê tá no trem, o seu amor Tota um rol no compressor Cê não tá me entendendo, amiga Eu faço rap e rima improvisada No fim das contas você desaponta E o fim das contas é você amassada Olha só, mano Rima comigo Sabe que o champanel trilha o trem Mas aí, VH é nóis E eu vou te perguntar Veste, cê é quem? E mano comigo, cê sabe que tá de verde Eu sou um snap americano E eu já te vi de longe Ver de longe Olha só, como é que eu faço rap na bacalha Cê sabe que você joga toalha Você não veio longe atrás da prata Mas essa sua, você vai postar Na blogueirinha das batalhas Aí, pode ser até no blog Cê sabe que a essência é hip hop Cê fica esperto Porque eu não sou do Tik Tok Mas essa sua posta Na blogueirinha E no seu TikTek Realmente, cê sabe, meu mano Que eu não dou falha Vai sair no blogueirinha As mina amassando os caras Cê pode descer Porque eu não sou de dia Que cê quer entrelinha Realmente, tudo é um treino É meu irmão Só que a veste rimando aqui É um treidão Por isso, meu mano Cê sabe que eu não assemelho O freestyle sai quentinho Igualzinho Pão de creio Pão de creio Vai com o seu ponte mesmo Põe isso, cê perde a... Panta costa rica Tudo bem Só que eu, meu mano Eu explico que você não rima aí em cima da batida Eu tava lá na Gê Apresentando as batalhas que você Sempre perdia Mano, você tá ligado? Tá escrito que meu mano Eu faço o improviso Se cê dá dúvida Não olha lá Dois mil e três sete Eu chamo a farinha do Ia Apresentando o Ia Realmente Eu sempre perdia Fazia rima Que sempre escancara Sempre perdia E tava rimando Sempre tentava E não botava a cara É isso Vamos pra Gê Já que cê tem a questão da hora Bota pra rimar o seu e o Freddy É isso mesmo, meu mano Eu te explico qual que é a função Até porque Naquela época Ninguém chegou pra estender a mão Cadê você? Vai Cheguei a incentivar Eu odeio a cara Porque as mina botou E veio pra me puxar Hoje que eu vou te incentivar E sem dar a mão Essa se fudeu Hoje eu vou te incentivar Toca na minha mão Veste Você perdeu Oi, 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 oi De cima da base Fala que eu sou um escúbido Mas você é chato Me lembro um escúbido Assim fica difícil E na base Você perde Com esse cabelinho Tentar mais para o Freddy E de mim você não ganha Em cima da base Você sabe que cê apanha Gangue do escúbido Eu nem te levo a sério Como você passou de quase É um verdadeiro mistério Oi, 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 oi Oi, 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 oi Eu não vou me dar o menor O que é isso O que é isso O que é isso Eu faço rima Só pra te mostrar Que eu pego e faço por cima Esse cara aqui na base Eu me empenho E na base, amigo Você quer falar de Deus Só que na batida Você sabe que eu me separo E quando eu mataria Você é só rotaro Pra mim já fica fácil É isso O desanime Pra ganhar de mim, amigo Você é anime Então, calma Que tropeza, peguei Fiquei com sua alma Me pediu no cajinho Se acha roubado Mas eu não sou O jurado pensando no seu nome Mas quem entende é o Luan É foda Você não arruma nada E eu te bato A vida é improvisada Eu fando do jurado Tô arrumando é rara Então eu te chamo de joda Eu vou afundar sua cara É sério Eu fando rápido Casar Exagerou É todo o casisado Eu te chamei de Johnny Engraçado na sete Eu compadro Eu fico no meu irmão O clube do galento Eu tô passando rápido Você não me vira Eu passo rápido Chame Velociraptor Sinceramente Você tá ligado Que agora mano Meu pitire e eu deusinho Então você é o T-Rex Não me mata com a patada Porque o seu bracinho é bem pequeno Velociraptor, mano Só que elas duas São muito chocontentes Hoje nós tamo aqui Nessa causa E essas nossas presas Não vão estar ausentes Na nossa frente Vocês vão tremer Ela pode ser até o T-Rex Mas aí eu vou falar E vai prevalecer Ela vai te carrega Então tudo bem Você pode ser o T-Rex Sabe que agora eu te noto Olha o tamanho da minha punch Parece um meteoro Sabe que a improvisação É que eu chego Mandando freestyle Na improvisação E realmente Você sabe que Você é neném Vai chegando na batalha E vai embora Com o trem E é isso Mano, pega a improvisação Que a nega é ruiva E é rubi Arrasta a sua cara no chão É no chão Aqui eu te falo Que é joia preciosa Ganhou o primeiro Mas a batalha não foi honrosa Rima horrorosa Insuficiente Aqui é ralço Dinossauro Muitos anos A frente Só que o incrível Foi que eles não ganharam O ovado É porque Quando é questão de mina Os caras nunca gritam Realmente Acabou o seu verso Acabou o seu tempo É o riquezinho Que já tá te matando A minha mina Você perdeu no momento Sabe que agora Eu já tô te batendo É horroroso Eu acredito Realmente é horroroso É uma da rima E ele dá repio Você vem falar Que aqui Nós tava engateando Isso não era lorota Atrás da vitória Nós tava andando Então Era bem aos pouquinhos De velotron Mas não preocupa Que eu garanto O nosso lugar ao sol Nós crescemos De pouco em pouquinho Tô com o velotron Me chame de pequeno Chepinho Sebe que eu já intercalo Eu sou pequeno Chepinho Bota a cara Que o hitz Vem já vai dar trabalho Pequeno Chepinho Elas vão sair Andando Dinossauros Anos atrás Então eu já Tô te ganhando Tudo bem O beat parou Mas na rima Eu acredito Deu pra ver Porque que elas Hoje estão extintos E aí Música É melhor você que quer esperar e ter a rima incerta É desse jeito, mano, não me contesta Porque eu não vou de graça, mas eu só tiro na testa Me perda, aqui é sua presa Mas demorou que eu já cheguei, hoje eu vou cortar sua asa É sua casa, mas não deixo brecha Eu sou a menina inesperada que acaba com a sua testa É isso mesmo, por toda hora E se me é na minha Você sabe que eu vou te mandar embora Você vem na minha Vai ficar lá pra fora É isso mesmo, por toda hora A minha rima não é dó Às vezes eu sou louca Você sabe eu tô me palmando Pode me chamar de bruxa No rap eu tô fulento Minha casa? Vê se eu me destaco Você vai perceber que é nesse momento que eu falo Você sabe que a arte é um fato É que isso é minha casa Quando eu cheguei aqui só tinha mato Aí, nem é tirano não Mas hoje eu me consagro eu não O tal do campeão Olha só, você vai ficar no fase Falou de vassoura e lá vamos nós Pra próxima fase Seja bem-vindo na minha casa Olha só, mano Como é que é a rima em praça Olha só Como é que eu sou sequela Seja bem-vindo na minha casa Acabou Hoje eu te escuto dela Eu não sou o hóspede maldito Você vai perceber Que o verso é escrito Irmão A minha rima em praça Eu não sou o hóspede maldito Eu sou a maldição que tá na sua casa Eu não sou o hóspede maldito